Vamos, filhos, ativos dos ares, nosso rumo, rosado, gostar Sobre campos, cidades e mares, vamos, correntes e céus enfrentar Nós, pro rei, desafiamos, morcemos, bandeirantes, saudades, o azul As estrelas de noite subimos, para orar ao cruzeiro do sul Contato, companheiros, ao vento sobrancelos Lancemos o roncar, parem-se a girar Contato, companheiros, ao vento sobrancelos Lancemos o roncar, parem-se a girar Mas que explode o furisco no espaço, com a metralha na guerra a fugir Cavaleiros do cérebro do aço, não nos faz o perigo fugir Não importa a trocaia da morte, pois que a pátria dos céus no altar Se perguemos de ânimo forte, o holocausto na vida voar Contato, companheiros, ao vento sobrancelos Lancemos o roncar, parem-se a girar Contato, companheiros, ao vento sobrancelos Dançamos o roncar, parem-se a girar Contato, companheiros, ao vento sobrancelos